Boa tarde galera, quem tá falando aqui é o André Moreira, eu sou um dos organizadores da Batalha do Tanque agora Nesses últimos anos, junto com o Felipe, o Gabriel, tem toda uma equipe, eu faço parte dessa equipe, tá? E hoje eu tô falando, vou falar, né, sobre eventos privados Eu, de antemão, eu queria já avisar que eu não sou nenhum professor, tá? Muito menos online, muito menos pra uma câmera, isso nunca tinha acontecido E, então, já peço perdão caso role alguma falta de didática, enfim E outra coisa, a gente tá falando sobre eventos A gente tá falando sobre uma coisa que é extremamente volátil, extremamente condicional Então, assim, nada que eu vou falar aqui vai ser uma verdade absoluta Eu vou falar muita coisa com base naquilo que eu já vivi, tá? Falando em relação ao que eu já vivi, é só me apresentando Eu sou bacharel em turismo, eu tenho pós-graduação em eventos, tá? Fiz uma MBA em gestão também Eu já tenho, mais ou menos, pelo meu último liquidinho, 230 eventos Acho que talvez tenha um pouquinho mais Sou dona de uma marca de roupa, chamada Sem Cultura E hoje eu tô na organização do Tanque, né? Como me pediram pra falar sobre organização de eventos privados Eu achei legal começar falando como eu entrei nesse mundo, né? Nos eventos privados, assim Eu comecei a carreira como eu acho que a maioria dos organizadores de eventos começam, né? Através de festas, de festas pequenas Eu comecei no colégio, fazia parte do Grêmio A gente precisava fazer algumas festas pra arrecadar dinheiro pra alguns projetos do Grêmio e tal Então eu comecei a gostar Tem um amigo meu que sempre fala que eventos é uma cachaça, né? Tu fica viciado, assim Porque você vê aquele negócio No começo é mó dor de cabeça, mó correria, tal, o estresse Depois você vê aquele negócio redondinho, assim Não vou mentir pra você Dá até uma graninha, ok, legal Principalmente naquela época, pô Ainda foi com uma parada que eu gostei de fazer, cara Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida Então eu comecei a trabalhar em festa Depois fiz algumas festinhas com amigos, tal Comecei a organizar chopada Mais na época da faculdade, tal E como eu disse, essa é a forma como Eu creio que 90% dos organizadores de eventos começam, né? Mas não é necessariamente a melhor forma Hoje eu vejo que existem outras formas, né? Essa daí é a forma mais intuitiva Que a galera começa nesse mundo Provavelmente você que tá ouvindo Que tá vendo o vídeo, que tá vendo a aula Se já começou a fazer evento foi através disso daí, tal Mas existem especializações em eventos E eu fiz os dois caminhos Eu comecei tanto fazendo, como eu disse No colégio, assim, eventos informais, tal Sem prática nenhuma, sem técnica nenhuma Sem metodologia nenhuma E depois eu entrei na faculdade, né? Eu fiz faculdade de turismo Hoje os eventos de grande porte Eles são um curso Uma matéria do curso de turismo Existem cursos de especialização em eventos Em gestão de eventos Como eu disse, eu fiz uma pós Em gestão de eventos Conheço muita gente que fez Pra trabalhar com eventos Precisa ter isso tudo? Não Não precisa Eu conheço profissionais incríveis Absurdamente bem sucedidos Que não tiveram nenhum tipo de formação acadêmica Simplesmente começaram a fazer Como eu disse, nessa outra forma Que foi lá, fazendo, na orelhada Começou a dar certo O cara tem o talento Pum Hoje eles estão incríveis Não é necessariamente dessa forma Mas talvez uma forma mais fácil Seja dessa forma, tá? Iniciando Voltando a falar da minha carreira, né? Eu comecei e tal Fazendo chopada Depois eu já fui garçom Já trabalhei em tudo que você pode imaginar No ramo de eventos Já fui garçom Já ajudei fazendo até animação de festa Já fui DJ Nossa, fui DJ por um bom tempo É bem legal ser DJ Pra vivência, né? Porque depois você começa a valorizar A galera que tá no corre com você Você vê como é que é E é bom sempre Qualquer organizador de evento Sabe? Você precisa ter uma polivalência Você precisa conhecer E conhecer de estrutura de som É a melhor coisa que tem Hoje até no tanque Pô, a gente precisa muito usar Esse know-how que eu adquiri nessa época Pô, às vezes regulando uma mesa Ligando um mic Que não sei o que e tal Pô, começou a microfonia Por que e tal? Então assim Pra você trabalhar em evento, cara Você precisa ser meio polivalente Assim, saber de tudo um pouco É... Então depois disso tudo Quando eu entrei na faculdade Eu comecei a me profissionalizar Eu comecei a trabalhar Eu comecei a trabalhar Se quiser pegar um pouco dessa área De um evento De eventos corporativos Mano, existem muitos eventos por aí Que querem É... Voluntários Tá? E ser voluntário É... É uma ótima forma De conseguir experiência Não que toda produtora Eletrônica Tá? Mas era muito top Cara, eu fui... É... Tá parado agora Por conta da pandemia Mas eu participei por três anos No primeiro ano Eu entrei como voluntário Só pra participar da convenção Que é uma convenção De produtores de eventos Eu conheço muita gente incrível Eu conheci até o Alok Foi muito maneiro Aí no ano seguinte Me chamaram já pra trabalhar Remunerar Gostaram do trabalho É... O Quinho Pô... Gente fina demais A galera E trabalhei no carnaval Que já é a festa Que eles têm durante o carnaval É muito top Assim, então Vale muito a pena Talvez no começo Não vale tanto a pena Financeiramente Mas por experiência Vale muito a pena Ao ponto de Depois que eu já tava trabalhando Numa organizadora de eventos Eu combinava mais ou menos As minhas férias Com o carnaval Pra poder ser voluntário Ou pra participar da equipe E tal Porque era muito legal Assim, eu gostava muito Era muito divertido Adquiria muita experiência É... Como eu disse Não é tão difícil Você conseguir um emprego Numa produtora Ou organizadora de eventos Tá? É... No começo você vai conseguir Um emprego mais Como eu posso dizer assim Mais braçais Mas vale muito a pena Pra conseguir essa experiência Criar nome e tal Criar currículo É... Ser conhecido Uma coisa que eu queria até Depois eu vou pontuar O evento Os eventos O mundo de evento É um mundo assim É... Fechado, sabe? Você precisa conhecer pessoas E você... Conhecer pessoas Te abre muitas portas Então assim... Tenha sempre esse foco No relacionamento Dentro desse mundo É... O evento... Ele acaba te fascinando Porque ele... 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 Ele é um projeto Fechado, né? Todo evento tem início Meio e fim E quando você vê Aquele fim Você fica meio que encantado Pô... Você que fez Às vezes É que nem tatuagem Que tu tá fazendo lá Sentindo uma dor E falando Caraca Não sei o que eu tô fazendo aqui Aí tu termina Tu vê o desenho E fala Caraca Quero fazer outra É a mesma coisa Várias vezes no meio do evento Assim você fala Caraca Por que que eu tô me estressando Por que que eu tô nessa E tipo Depois no final Você olha assim Caraca Olha o que que eu fiz Olha que legal E tal E você já fica pensando No próximo evento Que você vai Vai produzir Vai trabalhar Enfim É... Quando eu comecei a trabalhar Quando eu comecei a Fazer faculdade de turismo Eu percebi Que existiam Duas formas De se trabalhar Com eventos Tá? Gente Como eu disse Eu não tô dando Uma verdade absoluta Tá? Existem milhares De interpretações Vocês vão ter outros Profissionais Que podem falar Que o que eu tô falando É besteira Mas Pelo menos aqui no Rio Onde eu mais Trabalhei Existem Existem Organizadoras E produtoras A diferença As organizadoras Elas Costumam Fazer eventos De grande porte E elas pensam É... Em outras coisas Pré-evento O que que eu quero dizer Geralmente eles estão Focados Nas parcerias Nos patrocínios É... Em toda a logística Do evento E geralmente são eventos De grande Porque... De grande porte Porque precisa de muita... De muito estudo De muito preparo Então as organizadoras Elas raramente estão Focadas em eventos sociais Eventos sociais São shows Eu já vou detalhar isso É... São shows Assim eles Eles geralmente estão Focados em eventos Corporativos Que são congressos Que são... É... Feiras Tudo isso daí Geralmente as organizadoras Estão vendo E... Necessariamente Ou quase sempre As organizadoras Ou elas Têm uma produtora Integrada Elas são organizadoras E produtoras Acho que na maioria dos casos É isso Mas existem organizadoras Ponto Eu trabalhei por dois anos Em uma organizadora Em que Quando chegava próximo do evento A gente contratava Uma produtora Produtora É quem faz o evento De fato acontecer No dia É a galera que vai estar Olhando a montagem Que vai estar Correndo atrás do pessoal Enfim Todos aqueles detalhes Do dia É... Como eu disse Elas andam em paralelo É preciso ter um pré-evento Pra ter um bom evento Tá? Mas também não dá pra você Fazer só a pré-evento Sem o evento acontecer Então basicamente Essa é a diferença Da organizadora E da produtora Como eu disse Assim Eu tô trazendo um dado É... Porque Vocês podem tombar com isso Né? Mas não é uma regra Existem A maioria das organizadores São produtores E das produtores São organizadores Mas existem Esses dois processos Que andam juntos Tá? É... Eu já trabalhei Em congressos Eu fiz Se eu não me engano 65 congressos Todos eles Pra mais de Todos eles Pra mais de 3 mil pessoas A maioria foi Pra mais de 5 mil pessoas Então eu fiz Congresso Muito congressos Médicos Fiz congressos É... De sociedades Médicas Fiz congresso É... De juízes Enfim Fiz um monte de congressos Assim Era bem legal Uma pegada Muito intensa Remunera Paga muito Paga muito bem Tá? E... Vale a pena Pra quem Tá começando Procurar um pouco Desse ramo De... De... De eventos Corporativos Paga muito bem Mas assim É... Por exemplo Congressos Rock in Rio Shows Tudo isso daí São eventos Mas você precisa Dar uma Uma focada E se entender É legal você conhecer Todos esses james Mas entender O que que você quer Qual vai ser o seu Perfil Tá? De Fazedor de eventos Né? De... De pessoa Que trabalha Nesse ramo Eventos Ele tem uma Uma... Sabe? Uma... Uma cadeia Produtiva Muito grande Eu não Não tenho como Em uma aula De sei lá Quarenta minutos Falar pra vocês Vamos dizer Eu fiz uma pós-graduação Existem... Existem cursos Especializados nisso Estou dando Um apanhado Geral Absurdamente superficial Tá? Muito superficial Eu vou ter alguns focos aqui Mas eu não estou me aprofundando Porque é muito complexo Sabe? O... O evento Eventos é uma Uma cadeia produtiva Muito grande O... O... A intenção do nosso curso aqui É abrir os olhos de vocês Pra todas as possibilidades De trabalhar Dentro dessa indústria Tá? Eu já fiz evento De hip hop Já fiz evento De música eletrônica E tal Mas tipo assim Se você gosta Cara Tem como você ganhar Até uma grana legal Nisso daí Porque é uma indústria gigantesca Por exemplo A Batalha do Tank É um evento É um evento semanal Tá? É das rodas De rima É uma... Gigante É um evento muito grande Se a gente for pensar Ah É um evento pequeno Porque está dentro ali De uma cadeiazinha De menos de mil pessoas Mas ainda é um evento Dentro do nicho dele Muito grande Então a Batalha do Tank É um evento Tá? E você pode se especializar Nisso daí É... Então assim Você precisa ver Qual o seu perfil É legal você caminhar Por todos Eu já trabalhei No Rock in Rio Já fiz show Já fiz show do Hatch Não como contratante Só trabalhei Assim como o Rock in Rio Trabalhei no Rock in Rio Já trabalhei em muitos congressos Como eu falei pra vocês E já fui um contratante Só fui contratante hoje De evento de pequeno porte Eu não vou detalhar isso daí Mas eu... A gente classifica Evento de pequeno porte Como evento Até mil pessoas Tá? Então assim Eu já passei por todos Esses ramos É... É muito difícil pra mim Dizer qual o melhor Depende muito do momento Na minha vida Se você for É um contratado Assim até bom Você definir O que você quer Se você quer ser um contratante Ou um contratado Geralmente contratante É aquele cara Que trabalha Em eventos sociais Geralmente Você pode abrir Uma produtora De eventos De grande porte E tal Mas geralmente Os contratantes São eventos sociais E... O contratado Ele geralmente Trabalha nos eventos corporativos Eu fui contratado Na maior parte Da minha carreira Como contratado Trabalhei a maior parte Da minha carreira Em eventos corporativos Mas... Ser contratante Também é legal Mas aí você tem que botar Numa... Numa cadeia ali Entendeu Tipo é... Lucro prejuízo Tá Geralmente Quando você é contratante Você ganha mais dinheiro Óbvio Mas o seu risco É maior Tá Contratante Ele o risco é maior O lucro é maior Tá Quando a pessoa é contratada O risco É menor Geralmente Sabe Se a festa flopar Se não der certo Você provavelmente Vai ter seu dinheiro Menos que você seja um sócio E tal Mas... Você vai ter o seu dinheiro Mas obviamente Você não vai ter risco O seu lucro Vai ser bem menor Então você tem que ver Qual o seu perfil Seu perfil De fazedor de evento No começo da carreira Cara É... Eu recomendo Ou você faz Se você quiser realmente Ser um contratante Faça eventos Menores Tá Pro seu risco ser Menor Ou comece como um contratado Seu risco vai ser menor também Pô Eu acho que seria muita loucura Né Eu acho que ninguém pensa muito assim Mas Se você estiver pensando Ah Vou fazer um evento pra Duas mil pessoas Ou pra mil pessoas Eu já acho muito E primeiro Primeiro evento Vou me comprometer A pagar um cachê Pro artista de quinze mil Tá ligado Não sei se eu vou conseguir Patrocínio e tal Mano Eu Eu particularmente Não recomendo que você faça Faça isso Tá Não recomendo que você faça isso Mas esse perfil De qualquer forma Ele não é estático Tá Como eu já contei pra vocês Né Eu já fui Já trabalhei Já fui contratado Já trabalhei em eventos corporativos Sendo funcionário ali E já fui contratante Então depende muito do estágio Da vida que você quer Ou quando você está disposto A se estressar Mas enfim Uma observação Só antes que eu Pule pro próximo ponto aqui É... No mundo de evento Quando você está trabalhando Existem algumas nomenclaturas Que a galera traz do marketing Que são nomes em inglês Às vezes É bom Se você for procurar É... Emprego nessa área Ou você tiver que negociar Com um patrocinador Um apoiador Você dá uma informada antes Sabe? Tem nomenclaturas Tipo budget Budget é... O preço Sabe? O dinheiro que você tem Essas nomenclaturas Muita gente fala É palhaçada É pra se aparecer Cara Um pouco Mas é um filtro É um filtro É... Social Um filtro Não sei como explicar Mas seria um filtro De mercado Tá? Pra saber se você pelo menos Sabe o que você está fazendo É... Seria mais ou menos isso Assim Então budget É isso Tem briefing E geralmente são palavras Que definem uma frase Como eu disse Eu tentei explicar budget Budget é o dinheiro Que você tem pra gastar Pra não falar essa frase toda Eles falam budget Briefing Briefing geralmente é reunião Para informar As coisas sobre determinado projeto Eles falam Briefing É... Tem set list Mailing Lead Line Cara Dá uma pesquisada Não é uma lista absurda É muito fácil de gravar Então assim Só... É uma observação Não é a coisa mais importante do mundo Tá longe de ser É só uma dica Porque eu já fui em reuniões Que eu sabia pouca coisa Pra ser vergonha Então eu só tô passando Pra vocês um pouco disso aí É... Um perfil de quem quer trabalhar Em evento É... A pessoa que quer trabalhar em evento Ele tem que ter Três características importantes E uma fundamental Que é A pessoa tem que ser flexível Ela tem que ser dinâmica Tem que ser detalhista E acima de tudo Organizado Muito organizado Eu tô falando que existe certo O jeito certo de ser organizado Ah, a pessoa tem que saber mexer em Excel Fazendo... Não A pessoa tem que ser organizada Pode ser organizada do seu jeito Se você se garante que não vai Na sua folha rabiscar Até porque você é escroto Tem uma parte com uma folha Tanto rabiscada Você quer falar que você tem que ser Mega organizado Sendo que Graças a Deus Pra trabalhar em evento Não precisa ter eita bonita Mas enfim É... Tem que ser organizado do seu jeito Você tem que se organizar Tá? É a... A... Qualidade essencial Tem que ser detalhista Como eu disse Já tiveram... Vezes de eu trabalhar em congressos Ou em eventos Que tipo Ah, tá tudo funcionando Beleza, tá tudo funcionando O som tá ótimo E tal Mas aí você olha pro palco O palco não tá forrado Tem fio pendurado Sabe? O microfone não tá com os números Cara É detalhe É coisa chata Mas faz uma importância absurda Porque na hora que um convidado Tiver em cima do palco E o microfone dele falhar Você vai querer saber Qual o microfone do cara Entendeu? Pra trocar Pra ver o que tá acontecendo Se tiver fio solto E o vocalista Pular e cair Mano Você que vai ser cobrado Isso daí Então assim São Coisas que é Interessante Você não pode ter Entre as Que você sabe Orgulho Ah, minha função é X Mano Não tem essa Você vai fazer tudo Principalmente se você estiver Trabalhando como um funcionário Ah Eu sou gerente do evento Ah, eu sou organizador Irmão Você vai precisar Até uma história que eu sempre Que eu sempre Conto É Uma vez eu fiz o congresso De pneumologia Cinco mil pessoas Lá no No Rio Centro A gente estava Num hotel Na Em Copacabana Aí assim Mano Eu fiquei É Eu já conheci a galera do hotel Por eu ter levado o evento pra lá Eles me deram um quarto Top Sabe Um dos melhores quartos Pra mim não precisar Vim pra casa Eles deixaram eu ficar no quarto Do evento Tal De graça Então assim Mano Windsor Atlântica Fiquei no Windsor Atlântica Lá em Copacabana Hotel Top Quem conhece sabe Que o hotel é top Inclusive o Windsor Patrocina nós Tamo aí É Cara Então tipo assim Fiquei lá no quarto Acordei aquele café da manhã Incrível Tá ligado Tipo Eles me deram vários Porque eu me dava muito bem Com a galera de lá Os caras tinham me dado até Presente Tal Um roupão Do Windsor Aí tomei aquele café da manhã Top Pô Me sentindo o rei Dormindo naquele quarto De frente pra praia de Copacabana Fui pro congresso Cheguei no congresso Aquela correria de congresso Tal Um dos flanelinhas Ficou doente O flanelinha passou mal E foi embora Ficou faltando um flanelinha Flanelinha não Desculpa Manobrista Ficou faltando um manobrista Mano Aí tipo Os manobristas Tavam lá Tudo atolados Porque tava todo mundo Sai junto E era um monte de médico Vários deles com o carro Então aquela Aquela loucura toda De médico Querendo a chave Eu falei Não mano Vou ser manobrista também Peguei carro Fiquei fazendo manobra O evento terminou Era meia noite Uma hora da manhã A gente ainda tava lá Tirando o carro Mano Quando deu uma e pouca Da manhã Eu percebi que Minha única refeição No dia Tinha sido O café da manhã Do Windsor Ou seja Eu tava o dia todo Sem comer Daí teve uma galera Lá Os outros flanelinhas Viraram né Falei cara Eu falei Pô mano Tô cheio de fome Tipo cara Tem uma moça ali Vendendo quentinha Que tava lá Desde 10 horas da noite Eu falei Me dá uma quentinha Que eu tô quase de manhã Irmão Eu terminei a noite Comendo quentinha Que era macarrão Farofa Arroz Feijão No meio fio Aí até uma amiga minha Trabalhava comigo A Anília na época Ela veio e falou assim Cara Quem diria né De manhã No Windsor Atlântico Agora comendo quentinha Na sargento Mas cara É isso É evento É isso Você vai do céu Meu No inferno Tá ligado E tipo assim E rindo E você vai ter que fazer O que precisar Você vai ter que fazer Pro evento rolar Tá Teve até Sobre os detalhes Teve uma vez Que a gente fez Uma rave Lá em Sambaetiba Um interior Sabe Um sítio Um maior interiorzão Em que Tipo assim Eu fui lá na inspeção Vi o bombeiro O bombeiro falou assim Beleza Mas aqui como é fechado O local onde o DJ Ficar é fechado Ele só não pode Nenhum tipo de fogo de artifício Falei show O bombeiro ficou lá O socorrista O brigadista Ficou lá durante a festa E de certa forma Ele também fiscalizava Cara Quando eu vi A galera Preparando Aqueles equipamentos Pra soltar faísca E fogos Praticamente eu cheguei Com o cara Tava riscando o focho Pra soltar o fogo Eu cheguei gritando Que eles são altos Por pouco Se a gente solta um fogo Ali o evento ia parar A gente ia tomar Uma multa bizarra Então assim Seja detalhista Olha Sabe As vezes a solução Tá no antes Da parada acontecer Do que você ficar Querendo arrumar Confusão pra parada Depois que já tenha Acontecido Cada evento É um evento Mas uma coisa Em comum é Todo evento Basicamente É gestão De pessoas Todo evento É gestão De pessoas Ou seja Funções Do evento Pré-evento É pré-definida Sim Tem que ser Você tem que dar Funções Não pode deixar As pessoas Soltas Tá ligado Mas Você tem que gerir As pessoas Tem que saber Quem tá do seu lado Presta atenção Na galera Que tá do seu corre Tá correndo Com você Tá Não deixa Isso solto Então Tenha essa gestão De pessoas Conheça a sua equipe Da melhor forma possível Tá E cada evento É um evento Por isso que a palavra Eventual Vem disso Sabe É pontual Aquilo ali O que vai acontecer Naquele dia Não vai acontecer de novo Entendeu Daquela forma Daquele jeito Naquele timing Então assim Tem uma amiga Que fala que Um evento É uma obra de arte Quem foi Foi Quem não foi Pode até ano que vem Que não vai ser a mesma coisa Aquele evento Daquele ano Aquela feira Aquela festa Só aconteceu aquele ano Quem foi no Rock in Rio No show do Queen Brother Eu fui no show Do Queen Que aconteceu agora Queen Cover Foi topzera Mas Nunca vai ser aquele Love of my life Tal Com Fred Merck Acabou Aquilo ali não Vai rolar de novo Entendeu O evento é uma Uma obra de arte Tá Eu comecei a falar Agora eu só Eu só vou detalhar Existem Muitos tipos de eventos Tá Geralmente a gente classifica De grande Porte Medio porte Pequeno porte Né Também assim É uma métrica Que eu já vi Muitas pessoas usando Já vi em livros Mas podem ter pessoas Que discordem Mas geralmente Um evento de pequeno porte É de 10 a mil pessoas Tá De médio porte De mil pessoas A cinco mil É difícil É difícil É difícil você falar Que um evento De cinco mil pessoas É de médio porte Não é grande Mas Ainda tá nessa definição E de grande porte É cinco mil pessoas E até É curioso Né A gente Falar que Ah Um evento de cinco mil É médio Porque Mas tipo assim Pô O set O Rock in Rio Botou 100 mil pessoas Por dia Tá Foi 700 mil pessoas No final do Rock in Rio Então assim Tem shows O show se não me engano Foi do Robert Robert Stewart Em Copacabana Tiveram shows Com três milhões e meio De pessoas Ou seja Sim O evento de cinco mil Não é o maior dos eventos Mas é um evento Muito considerável E é por isso que eu falo Que assim Nos poucos eventos Que eu fui contratante Eu nunca quis fazer Um de grande porte Sempre fiquei No de pequeno porte Por causa disso Tá Mais uma vez Tipos de eventos Existem eventos sociais E eventos corporativos Eventos Valeu Eventos sociais Quais são os tipos Eventos sociais Geralmente são Shows É Resenha Festinha O tanque É um evento social Tá Esse tipo de evento Assim Que é o mais comum Eles são eventos sociais Eventos corporativos Feira É Convenções É Enfim Esse tipo É Convenções de empresa Eles são De associações Enfim Eles são eventos Corporativos Geralmente é uma empresa Por trás Existe um contratante Que nem mete a mão ali Ele contrata Aquilo que eu estava explicando antes Uma organizadora Depois uma produtora E por aí vai Tá Vamos lá Eu vou Vou falar agora Dos passos Dos eventos Tá O pré O evento E o pós Eventos Eu vou focar Pelo Pelo Tipo Pelo perfil Da nossa galera Do nosso público Eu vou focar Nos eventos De pequeno porte Como eu disse Eventos de 10 a mil pessoas E os eventos sociais Tá bom Um adendo Um adendo Cara Evento A principal receita Do evento Eu vou detalhar isso daqui a pouco Não necessariamente É bilheteria Evento Você pode tirar dinheiro De várias formas Então assim Considerem isso Quando vocês forem Organizar um evento Tá Eu vou detalhar isso daí Mas o evento Ele é legal Por causa disso Você pode Sabe Ah Eu adoro o mundo Hip hop Adoro esse nicho Adoro isso tudo Mas Eu não sou MC Eu Literalmente Não sou MC Mas falando Seu cara Você não é MC Sabe Você Sei lá Não toca nenhum instrumento Mas você quer Pô Considera ser um produtor de evento Um produtor cultural É bem legal Bem rentável Então Enfim Vamos lá Pré-evento Como eu disse Nesse foco O pré-evento Cara Eu considero Como sendo A parte mais importante Do evento Tá É o passo que mais Deve ter atenção É a fase De pré-evento Por que? Um pré-evento Bem feito O evento E o pós Vão ser Brincadeira de criança Se você fizer ele direitinho Com uma equipe amarrada Tudo bonitinho Se você pensar em tudo Mano O evento vai fluir Que é uma beleza Tá ligado? Vai fluir de boa Então assim Tem até um Ditado Asiático Vou falar que é chinês Não Mas é um ditado asiático Que fala que Se você tem 100 dias Com um projeto Foque 90 No planejamento Entendeu? Então assim Foca A maior parte Do seu tempo Planejando O que você vai fazer Tá? E no pré-evento Existem Três focos Principais Que é A divulgação O capital O capital O capital Você entende O patrocínio O apoio Enfim O capital Que você vai Fazer pro evento E a produção Tá? A pré-produção Tudo isso daí Tem que ser Tem que ser pensado Lá no pré-evento Então assim Antes de começar tudo Você tem que Definir uma identidade Pro seu evento Beleza Então vamos lá Antes de tudo Você tendo Esses três focos Em Pestando atenção Nesses três focos Você vai ter que Primeiro Definir a identidade Do seu evento O que eu tô falando? Geralmente As pessoas fazem Muito mais Do mesmo Não sei se Entendeu Assim As pessoas fazem Eventos muito parecidos Em que você não tem Argumento Para as pessoas Irem no seu evento A não ser que você More num lugar Que exista Pouquíssimos eventos Qualquer evento Que você fizer Vai ser novidade Mas geralmente Quem mora Em cidade grande E tal Esses eventos São muito parecidos Então assim Tenta ter um diferencial Faz alguma coisa Diferente Cara Lá em São Paulo Eu não vou lembrar O nome da boate Mas eu fui Em uma boate Lá em São Paulo Que O foco do evento Era a festa Do sorvete Eu fui Tipo Eu tava de rolê Lá em São Paulo Tava trabalhando Na verdade Mas tava num horário De rolê Assim né E pô Eu vi festa Do sorvete Eu fiquei curiosão Tipo Lá na Augusta Uma boate Três andares Desculpa Eu não vou lembrar O nome da boate É uma boate Três andares Lá na Augusta Aí eu falei Cara Pô Vou entrar nisso Pra ver qual é Velho Era uma boate Era uma festa Que no terceiro andar Era uma pista De dança Normal No segundo Também era Uma outra pista De dança Com outro ritmo E no primeiro andar Era como se fosse Um bar Onde tinha Bebida liberada Sendo que Até Três horas De festa Era open bar De sorvete Tá ligado Tipo Tinha aquelas máquinas De sorvete Tinha drink Que levava sorvete Eu achei aquilo ali Genial mano Porque tipo assim Pô Eu gosto pra caraca De sorvete Tá ligado Então Pô Tinha aqueles drinks Que legal Que o cara fazia Milk shake Ali na hora Com álcool Não sei o que Sem álcool Pá Tinha casquinha Pô Achei genial Eu particularmente Não sei se vocês já viram Mas eu nunca tinha visto E nem vi depois Então achei muito legal Foi um diferencial Assim Que se eu visse Eu iria de novo Era open bar De sorvete A parada Então assim Não sature a sua cidade Com eventos iguais Você tem um Sério risco de flopar Porque se as pessoas Estiverem acostumadas Ainda mais se o evento For novo Eu não estou acostumado A ir naquele lá Por que eles vão No seu celular Já vão encontrar Todo mundo que eles conhecem E tal Entendeu Ou seja Vocês tem que dar Isso em qualquer ramo De evento Tem que dar a pessoa Por que ir No seu evento Qual o motivo Qual o atrativo Se você estiver fazendo Um evento Privado De uma empresa Obviamente as pessoas Da empresa vão Ou se você estiver Fazendo um congresso Até o congresso Você precisa de argumento Porque você já tem Um público-alvo Sei lá Se for um congresso De tatuagem Você já tem um público-alvo Que as pessoas Que ou tatuam Ou são tatuadores Ou gostam de tatuar Mas bota um diferencial Faz numa cidade legal Enfim Num lugar legal Até um dos fontes Que a gente vai trazer Que é o local Mas assim Primeiro Você tem que definir O nome da sua festa A logo Sabe as cores A marca Uma frase de efeito Aqui em São Gonçalo Não sei se é Da época do Gaspar Mas tipo Tinha Uma festa Se piscar Já era Era uma festa De funk E tal Era Deve chamar de micareta Também é micareta Mas assim Era uma parada Que até hoje eu lembro Porque o nome Era muito diferente Não digo nem que o nome é bom Mas pelo menos gravado Tu grava Então assim Eles conseguiram fazer Uma identidade na época Depois copiaram Fizeram várias Seria hoje o que é resenha Eu sou velho Mas tipo Seria hoje o que é resenha Esse tipo de festa Então assim Pô Faz um nome Faz uma identidade Faz uma Uma frase Uma marca Que chame a atenção Tenha um planejamento Tá Do que você vai fazer A partir desse momento Eu acho que também É um dos passos Mais importantes No pré-evento É Faça Crie uma equipe Crie uma equipe Confiável Tá Criar equipe Cara É uma das coisas Mais difíceis do evento Na minha Opinião Porque você precisa De pessoas Que você confie Pessoas que sejam Comprometidas Que tenham todas Aquelas características Que eu falei antes Pessoas que Estejam Sejam dinâmicas Sejam organizadas Queiram estar lá Hoje em dia Assim A maioria das pessoas São muito Aquela galera CL treta Sabe Que quer ir lá Você vai pagar ele Pra ficar na portaria Ele vai ficar na portaria Ah Mas tá pegando fogo No palco É capaz do cara Morrer queimado Porque a função dele É ficar na portaria O cara não pensa Muito fora da caixa Sabe Ah Pô Uma lâmpada queimou Você tem uma lâmpada Do seu lado Troca mano Sabe Tipo Ou pede pra alguém Trocar Ou avisa Que a lâmpada Tá queimada Então assim É muito difícil Você ter uma equipe Mas a partir do momento Que você tem Cara Abraça essa equipe Valoriza eles Porque é muito importante Uma boa equipe Tá Faça reuniões Faça reuniões Periódicas É Tenha um tempo De antecedência Um tempo Pra você respirar Principalmente Se você estiver fazendo Se você estiver fazendo Seu primeiro evento Cara Não faça Parada expressa Não faça um evento Com um mês antes Sabe É lógico Se você já tiver Muito tempo No mercado Já Pô Conhece Todas as casas de show Conhece todos os contratantes Conhece todas as atrações Você monopoliza o mercado Aí é outra história Mas se fosse o primeiro evento Cara No mínimo Uns quatro meses Por baixo Sabe Porque Planeje Com calma Faça reuniões Tem uma reunião Que eu gosto muito De fazer Até quando eu vou fazer Evento com o Gaspar A gente sempre bate Pente disso daí Porque eu sempre bato Nessa tecla Que é assim Eu gosto de fazer Uma reunião Onde A gente lixe Tudo que pode dar errado Sério Eu gosto de fazer Essa reunião Mano Vamos pensar Tudo que pode dar errado Fatalmente Você não vai pensar Em tudo Sério Mas é bom Você planejar Ter pelo menos aquilo ali Porque várias coisas Que a gente pensou Na reunião No dia acontece Você já está preparado Entendeu Faça essa reunião Pensa tudo que pode dar errado Eu acho que é uma das reuniões Na minha opinião Uma das reuniões Mais importantes Onde você definiu A sua identidade Você construiu uma equipe Você já tem ali Mais ou menos Não é uma coisa estática Nessa fase aqui Ainda não tem nada estático Tudo é muito moldado Mas você tem tudo isso daí Planejado Você já definiu Mais ou menos O prazo que você vai ter Tal Você vai investir Na divulgação Tá Que é o nosso primeiro foco Desse pré-evento A divulgação Cara Eu Eu Particularmente Prefiro ter Pelo menos Um mês De divulgação No mínimo Para qualquer evento Pode ser o menor O menor evento Tenha pelo menos Um mês de divulgação Tá bom Porque É um tempo mínimo Para as pessoas Tomarem conhecimento Mano Você pode fazer o evento Mais incrível do mundo Você pode botar Sabe Melhor artista Você vai chamar Anitta Para tocar Se as pessoas não souberem Não vai adiantar de nada Se você não divulgou Aquilo bem Se não chegou Ao maior número De pessoas possíveis Qual o sentido Tá ligado Então assim Faça a divulgação Direito Invista No impulsionamento Tá Invista É um dinheiro Bem investido No impulsionamento E Promoter De internet Dificilmente Você vai conseguir Uma divulgação Orgânica Muito dificilmente Até porque Você só tem Um mês de divulgação Passando por esse princípio Para aquilo ali Virar orgânico Cara Ou você vai dar Uma sorte muito grande E não é bom Contar com sorte Tá Ou não vai dar certo Porque as pessoas Vão saber E por melhor que seja O seu evento Se ele tem um apelo bom Com o promoter Vai ser melhor ainda Porque se aqueles promoters Tem cada um mil seguidores Vamos tá Se tem três Três promoters Cada um com mil seguidores Você já alcançou Três mil pessoas Entendeu Se você reter Um pouco ali Cara Pelo menos Sabe Se você conseguir Metade Ou sei lá Um décimo Dos seguidores Dessas pessoas Te Comprarem a sua ideia Pelo menos Você já garante O público Da sua festa Entendeu Pelo menos O custo ali Então assim Invista Em Promoção Em divulgação Faça Mídias sociais Tá Investe lá Hoje A gente tá nessa era Sabe Não é mais panfleto A melhor coisa Não que panfleto Seja uma coisa descartável Assim De usar Eu gosto muito Todas as festas Que eu fiz Eu pedi pro pessoal Panfletar em outras festas Que o público Seja parecido com o meu E tal Mas As mídias sociais Hoje são Um dos melhores Meios de divulgação Tá Então assim E por isso que eu tava falando Essa questão Dos promoters Promoters digital E no impulsionamento De mídias sociais Você passando por isso Fazendo uma divulgação Ok Ah É um ponto muito importante Que eu tava esquecendo Tenha Constância Na divulgação Tá Porque não adianta nada Na primeira semana Você vai lá Divulga 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 Um monte de gente Tomou conhecimento Na segunda semana Você não faz um post O que as pessoas vão fazer Mano A gente tá na era da informação Tudo é muito dinâmico Sabe No Big Brother Quem tava liderando uma semana Na semana seguinte Já é vilão O mocinho de uma semana Na semana seguinte É vilão Então de semana pra semana Parece que o mundo muda Tá Muito assim Os memes são esquecidos De uma semana pra outra Então se você Faz lá Uma semana Divulgação Divulgação Na semana seguinte Se você não tiver constância No que você tá fazendo Você vai ser esquecido Então tenha constância Na divulgação Tá É um mantra Em relação à divulgação Beleza Você tá fazendo Divulgação maneira Tal Fez pelo menos Uma estratégia de divulgação Outro ponto Do pré-evento Local Tá É Sempre Sempre veja a concorrência Em todos os pontos Tá Que a gente tá falando agora Veja a sua concorrência Veja O que que seu É O que a galera Da sua cidade Que faz evento Também Faz Os locais Que são de melhores Acessos Local Você tem que levar Quando você vai escolher Um local Leva muito em consideração O acesso Desse lugar Você tem transporte público Você é fácil Chegar de carro Se for fácil Chegar de carro Tem estacionamento Não tem É perigoso Cara Leva muito em consideração Quando você for escolher Local O transporte O meio Que as pessoas Vão chegar Até esse lugar É Uma coisa muito importante Como eu já tinha falado antes O local É parte da atração Tá Tem Tem locais Que chamam mais atenção Do que o próprio artista Teve uma época Que o Rio Water Planet Aqui no Rio Tava fazendo Shows Né Então muita gente Ia mesmo Pra Tipo Pra Pra aproveitar o parque E pô Tem um show lá Pô Melhor ainda Sabe Se você fizer um showzinho Um evento Naquele lugar Super quente E tal Tem uma vez Você pode ter conseguido Uma atração boa Mas não vai ser Tão bom Ou se você fizer Num sítio Num lugar Mó legal Num lugar Sabe Numa boate Que tá Hypada Nessa cidade Que tá em evidência Às vezes você bota um DJ Que já lota Então assim O local É parte da atração Tá Quando você for Definir o local Ver a documentação Do local Tá É até a documentação Uma das partes Que eu vou falar daqui a pouco Mas ver a documentação Existem alvarais temporários Existem alvarais fixos Tá Isso daí Acho que é meio que Em geral Você precisa Dar uma olhada Na alvarais Pode fazer aquilo ali Porque se não tiver Não é só o dono Do estabelecimento Que vai responder O organizador Do evento Também responde Tá Principalmente se o evento For grande Quanto mais pessoas Mais complicado Pode ser Quando você for Ver o local Faça uma visita técnica Tá De preferência Lembra que eu falei De montar equipe Leva uma galera Da equipe Com você Pra ver os detalhes O local Vai dizer muito De tudo No depois Sabe Quando você for Pegar fornecedores Então assim Enfim Faça uma visita técnica No local É documentação Dá uma pesquisada Na sua cidade Tem cidades Que não precisam De nenhum tipo De comunicação Pra fazer Um evento Até determinada Quantidade de pessoas Tem locais Que precisam Sempre de autorização Independente Da quantidade de pessoas Mas dá uma pesquisada Sobre alvará Sobre documentações Da sua cidade Que isso daí É uma lei municipal Mas geralmente Você precisa Do alvará Do bombeiro Quem consegue O alvará Dos bombeiros É Geralmente É a casa de show É o espaço Do evento Geralmente É de responsabilidade Deles A sua responsabilidade É ver Se o documento Tá certo Beleza Data Você tem que Estipular uma data Mas antes De divulgar Essa data Ainda é super Flexível Porque você Tem muitos fatores Aqui Você tem atração Você tem Local Disponibilidade Você tem que ficar Ligado na agenda Da sua cidade Dos outros eventos Então assim Antes de divulgar A data É uma parada Muito flexível Mas você tem que Definir uma data Tem a estratégia Tá Quando você for definir Ou seja O que é a estratégia Ah É perto da galera Receber o décimo terceiro É perto do fim do mês Tá em crise Enfim Tem a estratégia Ah Tá tendo um bloqueio De ônibus Cara Já aconteceu Eu fiz um evento Em São Paulo Uma vez Que o evento Todo ano Dava muita gente Ele era próximo De uma estação Do metrô Aí Naquele ano Especificamente O evento Deu uma flopada Assim sabe Deu pouquíssimas pessoas Depois a gente descobriu Cara Que teve um acidente No metrô Lá de São Paulo E o metrô Ficou parado Então A galera que ia participar Daquele evento Era até um evento De anime Não foi Porque teve Porque a estação Mais próxima Estava fechada E a galera Não estava conseguindo chegar Enfim Dá sempre uma Uma olhada Na questão da data Muito importante Cara Evite criar Disputas A gente sabe Que tem muitos Produtores de eventos Que não pensam Muito nisso Assim sabe Marca evento Quando já tem outro É uma sacanagem Enfim Mas se você for Cara Dá uma olhada Não tem porque Criar disputa Entre produtores De eventos Da sua cidade Principalmente Se você for Do mesmo nicho Sabe Por exemplo A gente é do rap Pô Se eu sei que vai ter Um show Sei lá Do Matuê Aqui em São Gonçalo Eu não vou fazer Uma festa No mesmo dia Porque querendo ou não O show É muito parecido É lógico Que nesse caso A gente ia tomar pauta A gente ia se ferrar Então assim Pô Mesmo que não seja Você a pessoa Que vai se ferrar Evite fazer isso Sabe Já aconteceram Vários casos Comigo De outros produtores De eventos Salvar a minha vida Tá ligado Por coisinhas Que eu esqueci E os caras Na hora Falar Não Pô Tenho aqui E tal Ah Já queimou caixa Em evento No meio de evento Queimou uma caixa Não tava conseguindo Falar com o fornecedor E pô Eu liguei pro amigo meu Que também é produtor O cara foi lá Ele levou Me salvou Tá ligado Então Faltar pessoal Pô O cara vai lá Então Mano Não faça uma disputa Não tem porque Ter disputa Dentro do mesmo nicho Entendeu Como eu disse No começo da aula O ramo de evento É muito de Relacional Você Nesse Nesse meio É muito fechado A galera se conhece Tenta se dar bem Não se queima Tá ligado Tenta se dar bem Com todo mundo É Atração É Atrações regionais Principalmente pra quem Tá começando É melhor Porque é mais barato Mais barato Significa Mais lucro Menos risco Sabe Não adianta nada Você tá começando agora Quero fazer uma resenha Vou chamar um MC Que pô Só o cachê do cara É 30 conto Pô Você tá louco Aí pô Pare e pensa Quanto que você pretende Tirar de cachê Sabe Quanto que você pretende Tirar Desculpa Quanto que você pretende Tirar da venda de ingresso Não faz sentido Você vai dar Dinheiro todo pro cara Então Pega a galera da cidade Sabe Os DJs residentes Os artistas estão começando Pô Investe em atrações Locais Eu realmente acho Que é a melhor Principalmente eventos Pequeno post É a melhor saída É Fornecedores Então Depois que você fizer lá Que você for no local Fizer a visita técnica Você vai Levar a sua equipe E tal E você vai ter que começar A fazer orçamento Tá Então Você for no local Pô É um local aberto Você precisa de muito mais som Você precisa de espelhamento Você precisa de isolamento acústico E tal Você vai ter que Contratar isso Equipe Quantas pessoas eu preciso Qual o tamanho Das pessoas que vão ficar na bilheteria Quantas pessoas vão ficar Me assessorando Então Tudo isso é custo Tá São fornecedores Não deixa de Por que Ser né Fornecedores de serviço Nesse caso Iluminação Banheiro Segurança Cara Segurança é uma parada Que é bom Você Prestar muita atenção Eu já me ferrei Uma vez eu fiz uma festa Era até uma festa Pequena Numa casa de show Aqui da minha cidade Que tipo Tinha um Um estacionamento A gente botou Segurança na festa toda Mas a gente não botou Segurança no estacionamento Tinha só o segurança na entrada E mano Teve uma briga Dentro da parada O segurança Do lugar Onde era o show Onde era o evento O segurança botou pra fora Os caras foram pro estacionamento Brigaram Mas mano Eles quebraram O O O O parabrisa de um carro E pra não dar ruim pra gente A gente teve que pagar A gente pagou o parabrisa do carro Poderia até Ah não precisava E tal Mas mano A gente quis não ter essa dor de cabeça A gente pagou o parabrisa do carro do cara Sendo que tipo assim A gente gastou 700 pilas Sei lá Sendo que tipo Segurança Seria muito mais barato Se a gente aumentasse a quantidade de segurança Sabe Eu já vi gente Tipo assim Ter prejuízos muito maiores De briga Dentro da casa de show O cara gastar Tem um amigo meu Gastou 5 mil Pra consertar uma casa de show Sendo que pô Se ele gastasse mais 10 Seguranças Fica muito mais barato E ele não ia Precisar gastar esse dinheiro todo Então segurança É um ponto Muito importante Assim como equipe Eu já falei antes né Cara Muito importante Nesse ponto Equipe Você Não tem como É impossível Você estar em todos os lugares Mas você precisa Saber de tudo Que tá rolando Tá Então assim Não é porque você Tá sendo Contratante Tá Que você Não Que você vai ter que ficar lá Na bilheteria Olhando e tal Não é esse o caso Mas você precisa ter controle Você não precisa ficar na entrada Nem é bom você ficar na entrada Porque um monte de gente pede pra entrar É a maior dor de cabeça Mas o cara que você nunca viu Ou te viu há 15 anos atrás Se esmarca seu amigo Vai pedir ingresso de graça Mano Desliga o telefone né Se eu começar o evento Três horas antes do evento Desliga o telefone Exatamente Três horas antes do evento Irmão Fica offline Desliga o telefone Que a quantidade de gente Aparecendo do nada Saindo do limbo De Nárnia Pra te pedir ingresso Vai ser absurdo Então assim Nem é bom Ficar muito Em evidência Tá ligado Mas Tipo Você não tem como Estar em todos os lugares Mas você precisa saber de tudo Entendeu Tipo Se queimar uma lâmpada É bom que você saiba Se acabar o papel higiênico Do banheiro É bom que você saiba E de preferência Se as pessoas já te falarem Que acabou E já solucionaram É melhor ainda Mas assim Existem sistemas Que vão te dar Um controle maior Existe sistema de venda De ingressos Que pô Ajuda muito Sistema de venda De ingressos É Sistema de rádio Quando você estiver Num lugar maior Assim num evento Um pouco Mais gente Canais de rádio Salva a vida Tá ligado Então assim Existem sistemas Que vão te facilitar A gestão disso tudo Outro ponto Ainda no pré-evento Como eu disse Pré-evento é muito importante No evento Eu vou dar uma enxugada aqui Mas é porque o pré-evento Ele é bem trabalhoso É O dinheiro Tá Depois que você fez tudo isso Que você viu o custo lá Que você fez todos esses orçamentos Que você viu Quanto você vai gastar Pra impulsionamento Equipe Aluguel de material Local Você vai ter que fazer Um balanço financeiro Do quanto você vai precisar Tá Geralmente É Eu prefiro Eu gosto de entrar Já tendo o valor do custo Em caixa Por quê? Eu sei que eu não vou ficar devendo ninguém Tá Aí a partir daí O dinheiro que entrar Aí é lucro Se a bilheteria deu bom pra caramba É lucro Vende bebida pra caramba É lucro Parceria Patrocínio Lucro Porque o dinheiro do custo Eu já tenho Eu não vou começar um evento Já olhando assim Meu Deus Tô vendendo pouco Meu Deus Meu Deus E já começar o evento Já Surtado Precisando Contando as moedas É a pior coisa que tem Então assim Tenta já Começar Fez tudo isso aí que eu falei pra vocês Todo esse passo a passo Viu lá o dinheiro Tu tem? Legal Vai de cabeça Não tem? Repensa Corta de um lado Viu uma atração mais barata Um local mais barato Vai vendo Ou Fecha a parceria Comece a fechar parcerias E caça e patrocínios Patrocinadores Patrocinadores Vou pensar Vamos em patrocinadores Saiba seu perfil Tá? Geralmente Se você vai fazer um show Patrocinadores bons São Sei lá Marcas de bebida Ou Lojas de roupa Todo mundo que tem A ver com o público Que você espera trazer Tá? Mas assim Isso não fecha Por exemplo Se você fizer um congresso médico Ou não fazer um congresso médico A maioria dos patrocinadores Eram fabricantes de remédio Laboratórios Óbvio Né? Geralmente você vai fazer um congresso De hipnomemologia Que é do pulmão Você vai vir Geralmente a galera Que vende bombinhas Essas paradas assim, né? Mas também Por exemplo Se você vai fazer um show Pô Vê se algum patrocinador Não quer vender um produto lá Faz um acordo Entendeu? Mas Isso é tudo muito relativo Por exemplo O Rock in Rio O maior patrocinador do Rock in Rio Era um banco Mas o Rock in Rio Já é um outro Outro patamar De evento, né? Mas assim Procure patrocinadores Existem muitos eventos Que já começam Pagos Por patrocinadores Eles vão ganhar Tem muitos acordos, né? Mas geralmente O patrocinador Já ganha na divulgação Ele quer associar A marca dele Àquela dinâmica Que vai acontecer lá Entendeu? Então Mano O patrocinador Não vai cair do céu Você vai ter que correr atrás Antes de você Eu Particularmente Antes de divulgar Qualquer evento Eu tento fechar patrocínio Entendeu? Já fiz eventos Sem patrocínio Muitas vezes até Mas Não é a melhor coisa A melhor coisa Quando você fecha O evento já Com patrocínio Às vezes Depois que você começa A divulgar Outros patrocinadores Aparecem Mas enfim Você pode vender Local no banner Existe um monte De forma De você conseguir patrocínio E conseguir dinheiro Local em banner É a melhor forma Local em flyer É muito legal Geralmente é bem fácil É uma das mecanismas Mais fáceis De vender patrocínio Fechar parceria Parceria é diferente Apoio é diferente Parcerias O que que é? Existe um Como eu estava falando Daqueles termos Em inglês lá Existe um termo No ramo do evento Que as pessoas usam muito Que se chama markup Markup nada mais é Do que taxa Em cima do produto Quando eu trabalhava Em congresso Que eu Como eu comecei falando Lá do índice E tal A gente fazia o seguinte A gente Fechava o congresso 5 mil pessoas E as pessoas tinham Que dormir em algum lugar Então quando a gente Vendia o pacote Do evento Junto com o ingresso A pessoa tinha a opção De comprar junto do ingresso Já um transfer Já um carro Para levar ele Do aeroporto Para o hotel E do hotel Para Para o evento O que que a gente fazia Nisso daí? Ganhava uma taxa em cima Do transfer Dois carros Que iam levar Geralmente uma Cooperativa de táxi Enfim E do hotel O nome dessa taxinha Não é nada contra a lei Se chama markup Tá? Então assim É uma ótima forma Eu conheço Mais de uma Organizadora de evento Que não tem lucro Nenhum Com a venda de ingresso O lucro deles É 100% Em cima de markup É lógico Se você está Fazendo um evento Para 5 mil pessoas Onde você bota Sei lá 4 mil Em hotéis E cobre uma taxinha De sei lá De 100 200 reais Ali Seu lucro vai ser Muito grande Entendeu? Então assim Sendo que você Não está tendo Nenhum custo Porque Há tanto A empresa de táxi Quanto O hotel É eles que estão Tendo esse custo Então assim Eu conheço Muitas pessoas Que vivem nisso Não se iludam Com a bilheteria A bilheteria Não é Sua única forma De conseguir dinheiro No evento Já vi gente Que ganhou mais dinheiro Cobrando A venda De bebida Do que Da bilheteria Já vi gente Que ganhou mais dinheiro Ajudando Tipo Fomentando as pessoas A comprarem pipoca Em um evento É sério Do que Na bilheteria Pipoca Churrasquinho Tudo isso daí Cara Se você souber Trabalhar Você pode ganhar O dinheiro Tá É Enfim Esse daí É todo O pré-evento Tá Eu dei Uma resumida Como eu disse Vou falar Do evento Tô correndo aqui Evento O evento Na hora do evento De fato Se você for O organizador Se você for O contratante Seu evento Basicamente Seu função Basicamente É a contenção Tá É Operar nas contingências Que é contingência? Tudo aquilo que você não pensou Antes do evento Tá É Você tem que ter calma Tá Primeira regra Da gestão De pânico Da gestão De crise Primeira regra Da gestão De crise É a contenção De pânico Tá Evite Pânico É a primeira regra Então Ah mano Meu Deus do céu Queimou Uma caixa de som Respira fundo Com quem você locou o som? Vê se ele tem como trazer outro Não tem Vê se alguém pode trazer Calma Calma Tem até uma história Da Na última roda da gente Agora Acho que foi a última roda desse ano A gente tava fazendo a roda Tinha uma quantidade boa De umas 200 pessoas Assim E O nosso DJ Jack Salve Jack Mano Sumiu Não foi a última Foi a antepenúltima O DJ sumiu O DJ sumiu Ninguém conseguia falar com o Jack Já tava na hora de começar Os MCs todos começando Os MCs todos na roda Aguardando Cadê o DJ? Botando uma música Pra rolar no celular Cadê o DJ? Aí o MZ Que era o Mestre de Cerimônia Manda pra gente assim Mano Acho que minha mulher Tá tendo filho Tá ligado? Aí tipo A gente Ele saiu correndo Porque a esposa dele Tá grávida E tal Ele saiu correndo Pra ajudar ela A gente tava sem Mestre de Cerimônia Sem DJ Mano Bate o desespero Mas cara No evento Sua função é Mantenha calma Mantenha calma Respira fundo Vê o que dá pra fazer Aí o Felipe Tinha uma galera lá Que já tinha sido apresentador Né? O mano lá O Felipe chegou E falou com ele O cara foi lá Pô Apresentou Na boa Aí Tinha uns amigos nossos lá Tinha uns bits Botou pra rolar Depois o Jack até apareceu O pneu da moto dele Tinha furado Não é que tava Uma oçada Coitado E tipo assim Ele chegou Botou O evento Mano O evento atrasou Tá? Atrasou Mas rolou Por quê? Porque a gente não se desesperou Vamos tipo você não A vantagem é Mano Cancela Cancela Apaga a luz Vamos tirar Vamos embora Não dá pra rolar assim Mas não velho Tipo rolou Porque a gente manteve a calma Avião e o público lá Quem podia ajudar a gente E tal A parada aconteceu Ou seja Sabe Atraso Problemas técnicos Chuva Tudo isso aí pode acontecer Mas tenta Ter calma Tudo na vida tem solução Só o que não tem solução É a morte O resto Tudo tem solução nessa vida Então tenta ter calma Já aconteceu Até falando essa parada De produtor de evento De outros produtores Eu tava fazendo uma festa Uma vez Que mano Você acredita que O bar A gente esqueceu de comprar Copo Sério Copo Parece que é um detalhe ridículo Mas a gente esqueceu de comprar Copo Aí tinha um brother meu Que tinha acabado de fazer o evento Um dia antes E tinha sobrado um monte de copo Aí ele me ligou E tipo Ele trouxe copo suficiente Pra festa inteira Era até copo personalizado E era copo de cartaz Mais personalizado Que a festa dele Mas tipo Salvou a gente Então tipo assim São detalhes que Você é humano Você vai acabar esquecendo Então Que é Pare e pensa Tipo Tenha calma Que as paradas Vão rolar Tá Beleza Então falando da Do evento Tá O evento acontecendo No dia Sua função né Falando das suas funções No evento Vai ser a montagem Tá E a desmontagem Você precisa Tá Eu acho super importante Eu particularmente Gosto muito de estar Na montagem Porque é quando você vê A parada montada Uma das melhores Pra mim Uma das melhores Sensações É quando você vê O seu evento Ali ronfando Até antes do público Chegar Eu acho muito bom É importante Principalmente se fosse o primeiro evento Acompanha a montagem É onde mais aparecem detalhes Que você pode se precaver Da parada estourar Durante o dia Se você também for Um contratante Tá Eu tô falando Pra contratantes E contratados Mas principalmente Se você for Um contratante A comunicação Seu trabalho É a comunicação Tá Você tem que se comunicar Acabou a luz Acabou a lâmpada Estourou É Pô Com quem resolve isso Como é que você vai fazer Você tem que ligar Um ponto a outro Chamar a pessoa Não se desesperar Seu trabalho É a comunicação Tá Principalmente se você For um contratado Seu trabalho é Você tem a sua função Mas não Isole a sua função De quebra galho Tem uma amiga minha Que tem 20 anos de evento A Luciana Ela sempre fala o seguinte Evento É do foguete Ao alfinete Tá Do foguete Ao alfinete Esteja Preparado Esteja preparado Não tem função Muito grande Nem função Muito pequena No evento Eu já Já fui pra evento Sendo estagiário Irmão E eu fiz a apresentação Do evento Fui mestre de cerimônia De evento No evento de rap Era até um congresso médico Eu fiz uma apresentação De um evento De um congresso médico Estagiário O treino Vendo como estagiário A pessoa que ia fazer Essa apresentação Ficou doente No dia A galera Não tava à vontade De falar Pro público De 5 mil Pessoas Porque era Uma abertura De um evento E eu Tudo bem que não era Nada muito complicado Mas era um público De 5 mil pessoas Eu fui lá E quebrei O galho Então tipo assim Como eu disse Já fui planelinha Já fui manobrista Também Não tem função Muito grande Nem muito pequena Gerenciamento de crise Como eu já falei Tem até outra história Uma vez eu tava trabalhando Numa organizadora Era um congresso Também Um congresso de juízes Em que um juiz Se atrasou Pra pegar uma van Ele tinha fechado Aquele pacote De pegar a van Pra ir pro congresso Era relativamente longe Do hotel E o cara se atrasou A van que saia De 40 em 40 minutos Ele se atrasou 20 minutos Ou seja A van já tinha saído Há 20 minutos Quando ele desceu Ele falou Cara, é minha van Aí eu falei Ó, a van do seu já saiu Mas daqui a pouco tem outra Encaixa o seu Sem problema nenhum Ele falou assim Não, eu tenho que ir agora Minha aula começa agora Porque era um congresso Minha aula começa agora Eu tenho que ir agora Lá, lá, lá Aí eu vi que o cara Era meio prepotente Assim Não tava aguentando Aí eu chamei meu chefe Que era o dono Da organizadora Meu chefe Foi falar com ele Ó, o senhor me desculpa Mas é porque O senhor espera 20 minutos Aí eu vou dar prioridade Pro senhor O senhor não vai esperar Mais que isso Aí ele virou E falou assim Não, eu tenho que ir agora Você se vira Eu tenho que estar lá Em 10 minutos Nem a viagem era 10 minutos Aí meu chefe Viu e falou assim Cara, quem se vira É você Se você não chegou no horário Você chama um táxi Mano, aí ele começou A dar voz de prisão Pro meu chefe Falou assim Sabe o que você tá falando Desacato, não sei o que Vou chamar a polícia Pra te prender Cara, quando eu vi Que aquilo ali Tava acontecendo Eu tava de fora Tava respirando Tava mais frio Não tava naquele calor ali Eu chamei um táxi Tava parado na frente Falei Irmão, vem cá Chamei o táxi Chamei o juiz lá E falei Irmão, olha só Meu amigo O senhor Sobre desculpa A nossa falha Nem tinha sido Nossa falha de fato Ele que se atrasou Desculpa a nossa falha Tem um táxi Ele fora esperando o senhor O senhor não vai ter custo nenhum Foi muito melhor isso aí Do que o meu chefe Na época ser preso Tá ligado Eu ainda falei com ele Se quiser eu pago Ele falou Não, eu vou pagar Obrigado Não sei o que Então tipo assim Foi um ato simples Que evitou um problema Absurdo Entendeu Então assim Tem essa sensibilidade No dia do evento Você vai precisar ter Essa sensibilidade Uma observação Agora os eventos Estão dando muito brinde Né Pode ser um copo Personalizado Rock in Rio Ele tem uma Uma Um tipo agora Que ele tem dado Brindes Que é o próprio ingresso Não tem pessoas Que enquadram o ingresso No último que eu fui Agora Eles deram uma pulseira Com o carry code Aí na pulseira Tá escrito Eu fui Muito maneira Servia pra você entrar Quem tava no camarote E tal Assim Podia entrar lá Pum Você conseguia passar Tá de boa Tava mais ou menos Onde você tava Então assim Pô Eu guardo até hoje Essa pulseira Foi uma edição incrível Fiquei lá no camarote Topzera demais Então assim Só um adendo Brindes Hoje em dia Os eventos estão Tão incríveis Tão grandiosos Que existem pessoas Que são as Briefing Hunter Assim São as caçadoras de brinde São uma galera Que é focada Só nisso e tal É muito legal Pós-evento Pra finalizar No pós-evento Você vai fazer A contabilidade E tem uma famosa Reunião Chamada RSD Que é Reuniões de soluções Que é onde Todo mundo vai trazer Tudo aquilo que observou Toda sua equipe É legal você fazer Essa reunião Com sua equipe Porque é onde A galera vai Deixa eu descer o mic É onde a galera vai É legal você fazer Essa reunião Com sua equipe Porque é onde A galera vai trazer Um feedback Do que eles viram Você também Quando tiver Durante o evento Cara conversa Com as pessoas Entendeu Primeiro evento Nem sempre é a melhor Coisa do mundo Mas é um ótimo Laboratório É ótimo pra você Ver como é que foi Conversa com o público Entendeu Não fica debatendo Com o público Não fica nessa de Ah mas o banheiro Tá sujo Tá tudo bem Tá legal Tá gostando do evento Ah o banheiro tá sujo Aí você vai falar Não mas tá sujo Porque a pessoa Que fazia limpeza Faltou Não mano Só aceitar Desculpa Vou providenciar De melhorar isso Só aceita Naquele momento Sabe Depois traz isso Pra essa reunião De pós evento É É muito legal Você enviar um relatório Pros patrocinadores E pros apoiadores Eu sempre que faço um evento No final do evento Eu envio uma carta De agradecimento Até porque eu já vi isso Em vários eventos Que eu trabalhei Eu achei muito legal Me sentir muito valorizado Eles mandam Carta de agradecimento Pros patrocinadores Pras atrações E pra equipe E geralmente Faz um agradecimento Em redes sociais Pro público Eu acho isso muito legal Pelo menos Do meu ponto de vista Eu acho que a pessoa Se sente sim Valorizado Ver se o evento Foi bom Se focou Se deu Retorno financeiro Até pra você saber Se vale a pena Você continuar fazendo Aquele evento É Continua nessa interação Com o público Entendendo O que que deu errado O que que deu certo Leve em consideração Sempre as opiniões Das pessoas Mas Não leve em consideração Totalmente As opiniões extremadas O que que é? Opiniões de pessoas Que você vai perguntar Gostou do evento A pessoa fala Nossa foi um lixo Tudo um lixo As pessoas As atrações foram lixas As pessoas Foram horríveis Não comi bem Não comi bem Não gostei Da música O som tava ruim Cara Não é possível Que você não viu Uma coisa boa Nesse evento Nem considera Essa opinião Da mesma forma Que você não considera Aquela opinião Do cara Que chega Mano O evento foi incrível Melhor evento Que eu já fui na minha vida Não tive um erro Tá tudo lindo Foi o melhor evento Já feito na história Dos eventos Não Não leva isso em consideração O cara tá emocionado Tá ligado? Então Ele tá querendo te agradar Descarta esses dois extremos Mas As críticas pontuais São bem-vindas E devem ser Consideradas Tem esse filtro Faça também um clipping O pós-evento É muito importante O clipping Ele é você Pegar Todo retorno De mídia Que aquilo deu Ou foi no jornal Ou foi numa mídia social Tudo aquilo que as pessoas Compartilharam no seu evento Falaram sobre No pós-evento É interessante Ter pessoas até Focadas nisso Pra ver o que aconteceu Como é que foi O retorno das pessoas O nome desse processo É clipping Então assim É Da sua equipe Da atração Do público É tudo muito legal Você tá Entender O que aconteceu Ter esse feedback Tá? É Acho que é Basicamente isso Né? E só pra fechamento É Os eventos Cara Eles estão sempre Melhorando Estão sempre evoluindo Tá? Como eu disse O Rock in Rio Faz hoje Um evento De 100 mil pessoas Dia Cara Você imagina Ser um trânsito De 700 mil pessoas Tem shows Sabe No Copacabana Que foram 3 milhões E meio De pessoas Pô O Super Bowl Agora Acho que Ano retrasado Pelo ano O último que eu vi Os caras montaram Um palco Assim Incrível Um palco Que eu já vi Pessoas demorar Quase 2 dias Pra construir Pra montar Em 8 minutos Eles têm feito Isso todo ano Assim cara É outro nível Mas Por que que eu tô falando isso? Porque os eventos Estão cada vez Se construindo Se evoluindo A gente tem que estar sempre Atento a tudo Que tá acontecendo Então Se especializa Corre atrás Considere Esse ramo Como sendo Uma coisa Muito viável Entendeu? Se precisarem de qualquer coisa Tamo aí Fala com a gente E Acho que é isso né? Eu vou me despedindo Por aqui Agradeço todo mundo Que assistiu a aula toda Eu sei que foi longo Mas Tem algumas perguntas A gente pede Se as pessoas Querem fazer perguntas Agora é hora Desculpa Já tava esquecendo Falei pra caramba Agora é hora Se alguém tiver Alguma pergunta Sobre esse tema Agora é hora Leve um copinho Da água Que já tem 2 Aqui já E agradeço E também é todo mundo Que participou Da aula Do Zoom É uma coisa Muito importante Com a primeira pergunta Gabriel Uma coisa Me diz uma coisa Pensando no momento atual Vê como Vê como possível Organizar um evento Sem investimento Ou com o mínimo De investimento Ah Então No momento atual Tá muito difícil Fazer evento Porque Assim Momento atual Mas assim Por uma série De fatores A gente tá Tendo uma pandemia Onde a principal Forma de contágio É você tá próximo Então Se um evento A gente consegue Classificar ele Por quantidade de pessoas Não dá pra você fazer Um evento Que não seja aglomeração Sendo que O mundo dos eventos Ele tá Como eu disse Acabei de falar Ele tá evoluindo Se modificando Cada dia ele tá diferente Hoje uma live Por exemplo É um evento Não teria por Por que não ser Fazer um evento Sem Investimento Nesse momento Não dá Não dá Só se você Fazer realmente Uma live Que existe Ainda é um evento Mas é um evento De baixo custo Vai ser muito difícil Você monetizar isso Pra você que seja Por patrocínio É É viável Nesse ponto Nessas soluções Que eu tô trazendo pra vocês Uma live Uma coisa assim Não sendo presencial Mas Não é qualquer pessoa Não é Tipo Sabe Qualquer nome Que vai conseguir fazer isso Geralmente é uma pessoa Que já tem uma mídia Já tem uma história Geralmente é um cantor Famoso Sabe Mas ele é mendonça A galera que vai ter mídia Então o cara vai Patrocinar Mas É a única forma Basicamente de conseguir Tem até Se não me engano Foi O Aeros Mitchell Rolling Stones Alguém assim Metálico Alguma banda dessa Que fizeram uma live Paga Botaram 22 câmeras Assim Mas é muito raro Você tá falando Realizar os Estados Unidos Entendeu Então assim Pra gente Hoje tá bem complicado Mas Se você Quando passar A pandemia Você fizer Dá sim Dá sim Ainda mais Eu acho que É até uma Uma nova oportunidade Eu creio que Quando Voltar tudo ao normal As pessoas Poderem Voltar a fazer eventos E tal Vai tá todo mundo Sedento por evento Vai tá todo mundo Hoje em dia Então Cara Aqui em São Gonçalo Eu vi um bar Botar mil pessoas Na rua É lógico que Deu ruim Mas assim É porque Tá todo mundo Sedento Sedento por evento Então Quando acabar Se você tiver Começa a planejar agora Começa a planejar agora Talvez Seja uma ótima oportunidade Entendeu Até parando pra pensar agora Seja uma ótima oportunidade Agora Se preparar Pro evento futuro Mais uma pergunta Tem Dei ali Salve André Como você está se virando Nos dias atuais Da pandemia Se é do organizador de eventos Cara Então Tá difícil Brother Tipo Hoje eu presto Mais consultoria Já tem um tempo Na verdade Até antes da pandemia Eu não tô mais Show de fábrica Sabe Não tenho feito Eventos assim Eventos grandes Eu tenho ficado Mais focado mesmo No tanque Já tô há 3 anos No tanque É lógico Nesse tempo Eu já fiz Alguns outros eventos Mas eu já tava Mais focado No evento do tanque Mas Agora nem o evento do tanque Tá podendo ter Então eu presto Muita consultoria A outros eventos Tem galera que Às vezes vai fazer Me contrata Só pra Pra dar ideias Pra facilitar Pra Enfim A gente tava até Com um projeto Em 2020 No começo de 2020 Olha só De fazer um evento A gente ia fazer um evento Muito legal A gente já tá com um monte De evento no papel Pra fazer A gente quer fazer Posso nem falar muito aqui Porque não é uma espalhada Que são meio segredo A gente quer fazer uns eventos Muito top No tanque Só pista É uma parada Que todo mundo sempre pede A gente tá com essa meta De fazer Mas hoje Cara Tá difícil Entendeu Hoje a gente não pode fazer Eu tô me Como eu disse Eu tô me virando assim Eu ainda presto consultorias Hoje eu tenho A minha loja Tá Eu trabalho aqui no tanque Faço A gente Teve essa Essa Citação aí do governo A gente focou nesse projeto Hoje lives são eventos Não tem por que não ser Então eu ajudei a estruturar as aulas Estruturar A nossa Estrutura De gravação Mas Ainda Na prática Aqueles eventos de antigamente Tá um pouco difícil Foi como eu falei Na pergunta anterior Talvez esse momento Seja o momento De se especializar De se preparar Que quando voltar Eu creio que vai ter Uma demanda muito alta Muito alta mesmo As empresas de evento Que eu conheço Todas elas Demitiram uma quantidade De grandes pessoas Estão meio que Stand by Mas não acabaram Não acabaram E eu tenho certeza Que quando voltar Os grandes eventos Mano Eles vão estar Contratando uma galera Muita gente Inclusive agora Eu já tive dois Ano passado No final do ano passado Eu tive dois convites Pra trabalhar Então assim Até porque eles Estão tentando Se reestruturar Mas Espera Espera isso aí acabar Tá ruim pra todo mundo Tá ruim pra todo mundo Sabe Então assim Até Pô eu tenho uma loja de açaí Não é loja de açaí Tá ruim Então Não vai ser evento Também que vai estar De boa né Mais alguma pergunta É isso galera Eu sou o André Moreira Acabei de dar essa aula aqui Agradeço todo mundo Que tá online Todo mundo que assistiu Continue acompanhando Nossos cursos Nossas aulas Nossos vídeos tá Agradecimento mais uma vez A Prefeitura A Lei Aldir Blanc Que tá viabilizando Isso daqui O nosso curso Viabilizando toda essa estrutura Que a gente tá tendo E Meu nome é André Falo mais uma vez Aqui no canal Da Batalha do Tanque E até mais